Os pacientes usaram o domingo para tentar acertar as coisas na casa de apoio mantida pela Prefeitura de Tucuruí. No encontro com os representantes do município, o desabafo de quem sofre com graves problemas de saúde e ainda está sujeito a outras doenças por causa das péssimas condições do lugar. Além da falta de alimentação adequada, os alojamentos também seriam poucos e as pessoas ficariam amontoadas independente do diagnóstico. Ainda há carência de profissionais, medicamentos e transporte. Para não esquecer de nenhum detalhe, Ana Cleide anotou tudo o que ela acha que precisa mudar. A nossa necessidade da alimentação e de outras coisas, nós estamos precisando. Se já não bastasse, os pacientes ainda foram ameaçados por uma mulher que prestava serviços no local. Inconformada com a denúncia feita ao jornalismo da RBA TV, ela teria prometido despejar todo mundo. A dona Ilma veio aqui, veio não, ligou e a gente colocou o telefone no Viva Voz e ela falou claramente que todos iam ter que sair daqui e a gente ia apagar o que a gente fez. Porque era para a gente pensar bem o que foi que a gente fez. E todo mundo ia igual cachorro ficar na rua, porque a gente tem que agradecer a Deus que a gente tem isso aqui para ficar. Mas na verdade todo mundo viu realmente o que é essa casa aqui, porque isso aqui estava encoberto. O secretário de saúde prometeu apurar o caso e garantiu resolver os problemas. A gente já está resolvendo dentro do possível, que é a revisão da parte hidráulica e melhor instalação de ar-condicionado e ventiladores. Isso já pode estar sendo resolvido essa semana. Outro problema é em relação à adoção de veículos mais eficientes. Nós temos um veículo, é uma Kombi, a gente deve estar trocando por uma van. Mas isso a gente pediu um prazo de 40 dias necessário a fazer o processo licitatório de aquisição de um outro veículo. E a questão de relacionamento, de paciente criar regras de relacionamento dentro da casa, que a gente já está fechando isso com a gerência. A conversa reacendeu a esperança em pessoas como dona Natalina, da região das Ilhas em Tucuruí. Sem nenhuma condição financeira, ela depende da ajuda da prefeitura para tentar salvar o filho de menos de dois anos de idade. E a questão de relacionamento dentro da casa,